Olá, galerinha! Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje estamos no nosso livro de oficinas de negócios. E o nosso tema de hoje é empreendedorismo. E vocês aí, sabem o que significa essa palavra? Então, galerinha, empreendedorismo é o estudo dedicado ao desenvolvimento das competências e habilidades. É saber identificar oportunidades e transformá-las em realidades com fins lucrativos. É você se dedicar a uma coisa que você já gosta, estudar sempre. Tem uma habilidade? Deixar essa habilidade aflorar em você, desenvolver suas competências. Isso tudo faz parte do empreendedorismo. E a gente sabe que muitas crianças, desde pequenininhas, têm isso dentro delas. E às vezes nem sabem. Então, a tia botou aqui, características de um empreendedor. Vamos ver quais são? Vamos ver se vocês têm algumas? Vamos lá. A primeira característica que aparece aí, galerinha, é ser proativo. O que seria a pessoa ser proativa? Então, galerinha, a pessoa que é proativa, ela é aquela pessoa que se antecipa aos problemas. Ela está sempre olhando além, sempre vendo se vai ter algum problema, alguma dificuldade no que ela está fazendo. Então, ela está sempre observando para ver se tem alguma coisa que possa dar errado. E ser uma pessoa proativa, ou seja, ela sempre está se antecipando ao que possa vir a acontecer. Também tem ser criativo. A gente sabe que uma das qualidades muito legais que a gente vê nas crianças é a criatividade. Vocês são capazes de muitas coisas. Então, ser criativo, deixar essa criatividade à flor da pele, é uma característica de um empreendedor já. Outra, ser corajoso. Não podemos desanimar diante de dificuldades que possam vir a aparecer. Então, a gente precisa ter coragem para tocar sempre os nossos projetos, os nossos objetivos para frente. Não desanimar jamais. Ser curioso, sempre querendo saber mais e mais de cada assunto, pesquisando, perguntando, indagando. Curiosidade também é uma característica de um bom empreendedor, hein? Ser perseverante. Ou seja, não desistir jamais e sempre além, acreditando que pode dar certo, que vai dar certo. Então, ser aquela pessoa que sempre está ali para animar. Não, vamos lá, não desista. Vai dar certo sim. Está difícil agora, mas depois melhora. Então, essa pessoa perseverante já é uma característica de um bom empreendedor. E por último, ser comprometido. Comprometido, turminha, tem a ver com responsabilidade. Eu preciso ter responsabilidade diante das coisas que estão comigo. Se é um projeto, se é um objetivo de vida, do que eu estou fazendo. Então, eu tenho que ter comprometimento. Ou seja, ser responsável com aquilo. Não deixar de lado, não deixar de qualquer jeito. Sempre querer o melhor. Tem a ver com responsabilidade, ok? E aqui, a gente tem alguns empreendedores brasileiros bem-sucedidos. Ou seja, que deram certo no que se propuseram a fazer. São os três lá do nosso livro. Nosso primeiro aqui é o Romero Brito, que acredito que vocês já conheçam. Esse artista plástico, pintor de quadros, que tem a sua arte. É espalhada pelo mundo inteiro. Ele gosta muito das cores. Olha lá, suas obras de arte são bem coloridas. Hoje, o Romero Brito, ele mora nos Estados Unidos. Mas ele é um pintor brasileiro. Nascido aqui no nosso Brasil, tá? Outra, na verdade, grande pintora é a nossa Tarsila Amaral. Que foi uma pintora de uns anos atrás, do passado. Hoje em dia, não vive mais. Já é falecida, mas que também foi uma mulher à frente do seu tempo. Com grandes pinturas também. E ela é a pintora, né? Que pintou aquele quadro muito famoso também. Até nas escolas que a gente representa muito esse quadro. É o Abapuru. Vocês já devem ter ouvido falar. Então, é a Tarsila do Amaral que pintou esse quadro. Entre outros tantos que ela também pintou e são de grande sucesso. Outro pintor brasileiro que tem seus quadros hoje entre os mais valiosos é esse aqui. É o Cândido Portinari. Ele também é outro pintor brasileiro que foi muito bem sucedido naquilo que ele se dedicou a fazer. Então, esses três aqui, eles se dedicaram na obra de arte. Eles se dedicaram nos trabalhos deles. Eles não fizeram de qualquer jeito. Eles não deixaram de lado. Eles sempre fizeram tudo para que desse certo. E são, né? Esses dois aqui, no caso, foram empreendedores de grande sucesso. E o Romero Brito aqui ainda é um empreendedor de muito sucesso. Hoje o quadro dele, os quadros, né? Estão em todos os lugares do mundo. E são muito bem cotados. Então, galerinha, as nossas atividades no livro são nas páginas 24, 25 e 28, ok? Façam com atenção e capricho, hein? Letrinha caprichada, bonitinha. Se tiver alguma coisa para desenhar e pintar, façam com atenção, façam com capricho. Deixem a atividade bem bonita. Conto com a ajuda de vocês. E estamos encerrando nossa aula de hoje. Beijinhos da Tia Raquel, ó. Uma imagem cheia de beijinhos para vocês, tá? Estou morrendo de saudade de cada um. Espero que isso passe logo para a gente estar na nossa salinha de aula juntinhos, tá? Beijos e até a próxima.